Música 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 Alô Faxola Motor Motor Se não tem um sal catinho Puxa o rachadão pra mim Faxola Puxa o rachadão Eu quero saber O que você foi Trarindo aqui Porque eu fui E eu sou todo não A realidade O amor era verdadeiro, o seu era o meu amor O meu amor era o ouro, o valor pra senhora Supernação foi cachorro, o amor era o brilho O amor voltava uma vida cascada O meu amor era a diferença, o meu amor O meu amor era o amor O meu amor era o amor